Oi, pessoal! Hoje nós vamos fazer pote de creme para Barbie. É muito simples e muito fácil, vai ficar lindo. Nós vamos precisar de um vidro de creme, desses que vêm em caixa de tinta para o cabelo, ou alguma outra tampa que você ache que combine. Vamos precisar de uma tampinha pequenininha também, ou algo parecido com isso, para fazer um pote de creme menor. Papelão, EVA, ou papel de caixa de bolacha, alguma coisa assim, tesoura, cola quente, cola branca, e, é claro, o esmalte ou o verniz de unha para poder pintar. Ou tinta também serve. Primeiro, a gente vai tirar a cabecinha do pote, do vidro de creme. Com muito cuidado para não estragar, nós vamos usar essa cabecinha de rosca. Então, corte com cuidado. E as crianças peçam ajuda aos adultos, nunca façam isso sozinhas. Pronto, essa é a nossa parte de baixo do pote de creme. Como essa ficou com alguma imperfeição, eu vou tirar mais um pouquinho. Eu vou tirar os excessos que ficaram e vou deixá-la bem redondinha. Agora, pegue um papelão, faça um círculo e depois corte. Ou você pode colar a tampinha direto no papel e depois recortar, como eu fiz no segundo pote de creme. Se você quiser fazer com EVA, também fica bom. Fica até mais bonito. Agora, nós vamos pintar. Sempre passe duas mãos. Sempre. Deixe a primeira mão secar, depois passe a segunda, porque fica mais bonito. Eu aconselho você a colar o papel no fundo da rosca com cola quente. Porque depois, se você quiser colocar creme de corpo, não faz mal. Agora que eu já deixei secar, já está pintado, nós vamos colar o logotipo. Eu deixei o logotipo num link na descrição para você imprimir. Se você não puder imprimir, procure nas revistas, nas propagandas de revistas, que você é só recortar e colar. Ou você pode escrever, fazer à mão, faz o mais parecido possível, colore com canetinha e depois cola. Agora, nós vamos fazer o outro pote de creme. Esse é muito mais fácil. Passe cola quente ou cola branca, como quiser. Se passar cola branca, tem que esperar um pouquinho mais para secar e recortar. E cole direto no EVA. Você pode usar também um papelão e colorir. Pintar da cor que você quiser. O EVA fica mais bonito porque é mais grosso. Mas você pode fazer com o material que tiver. Dê um acabamento bem bonitinho, deixa as bordas bem redondinhas para ficar uma tampa redondinha e bonita. Esse é muito mais fácil e mais rápido que o outro. Agora, nós vamos colar o logotipo também. Esse logotipo também está na descrição para poder imprimir. Você pode imprimir os dois logotipos. Ou, se você não puder imprimir, recorte de uma revista ou faça seu próprio desenho e cole. Viu? Como é fácil? Já está pronto. Agora, a gente vai passar uma base por cima do logotipo para dar um acabamento, dar um brilho que fica mais bonito. E você também pode colocar creme dentro do seu potinho. Por isso que eu disse que é melhor colar o fundo com cola quente, porque é mais resistente. Passe a base de unha para dar um brilho no logotipo e deixe secar. Faça a mesma coisa com o pote pequeno. Passe uma base de unha por cima do logotipo. Vai ficar muito mais bonito. É isso aí, meninas. Se vocês gostaram, dê um like no vídeo, se inscrevam no canal, façam a propaganda. Em breve, breve, teremos mais vídeos. Beijo para vocês! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.